Salve, salve galera! Trazendo para vocês a localização da madame Nazaro. Ela se encontra aqui em Playville, o poste de viagem mais próximo é Thumbweed. E os desafios diários de hoje... Atributos do jogador reforçado por tônicos. Galinhas depenadas. Inimigos não jogáveis mortos como a Maxine. Javalis esfolados. Jogadores mortos com rifle em conflitos. Missões concluídas para Bonnie McFarlane. Tema de acampamentos alterados. Valeu! Tema de acampamentos. Tema de acampamentos. Tema de acampamentos. Tema de acampamentos. Tema de acampamentos.